Mega Papelaria, material escolar, agendas, material de escritório, no centro, ao lado da ponte. Mega Papelaria. A Operação Lei Seca, realizada numa parceria entre Polícia Militar e Diretoria de Trânsito durante o Carnaval, terminou com resultado positivo. Foram quatro noites de blitz e fiscalizações pelo município para garantir o cumprimento da Lei Seca durante os dias de folia. A nova lei federal permite que a polícia utilize de outros mecanismos, além do etilômetro, para comprovar a embriaguez do motorista, como vídeos, testemunhos e a documentação de sinais físicos. O limite permitido no famoso teste do bafômetro é de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue e a multa para quem mistura bebida e direção é de R$ 1.915. A finalidade da blitz é a Operação Carnaval em conjunto com a Polícia Militar, a qual nós estamos, então, também fazendo uso do etilômetro, para que se faça, então, o ato do bafômetro. E aí nós temos, então, todas as ações em relação aos motoristas que conduzem o embriaguez. Para a Polícia Militar, o resultado foi bastante positivo. Ao todo, foram flagrados nove condutores no teste do bafômetro. Cinco deles foram presos, pois o índice estava acima do limite permitido em lei e os outros quatro responderão por infração de trânsito. Segundo o relatório da PM, foram abordados cerca de 400 veículos durante a operação. E além da embriaguez, problemas com a documentação foram recorrentes entre os motoristas. No sábado à noite nós tivemos três condutores, na noite de domingo tivemos dois, apenas o que diz respeito às habilitações vencidas e documento de vírgula. Outro dado importante é que durante as noites em que durou a operação, o corpo de bombeiros não registrou nenhum acidente após as 22 horas. O carnaval terminou e também a operação conjunta, mas o cuidado dos motoristas deve continuar ao longo do ano. Outro